Para a gente começar essa festa, pessoal, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Um, dois, três, dois, um! Parabéns, Amanda, você está recebendo uma loucura. Então, vamos passar a minha palestra aqui. A gente vai pegar os caramelozinhos! Parabéns, Amanda, você está recebendo uma loucura, você está recebendo uma loucura. Então, pode bater palestra aí. A gente vai contar com a participação de todos os caramelozinhos da galera! Eu queria que vocês ficassem bem juntinho da Amanda. Junta bem aí, galera. Criançada, eu queria que vocês aqui viessem para cá, senão na hora de filmar eu vou filmar só a cabeça de vocês. Junta mais aí, pessoal. Se ela desmaiou, não cabe tanto. Nossa, que cheiro bom que está aqui, pelo amor de Deus. Que delícia! Amanda! Eu vou te dar uma coisinha aí. De verdade, é de coração. Você está fazendo 18 anos. Parabéns! Você vai começar a conhecer uma coisa chamada o lepo. Prepara! Você vai saber o preço da conta de luz. Da conta de água. Quando me chamaram para te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei quando me chamaram para te dar esse presente, foi não ficar falando o nome de quem está te dando esse presente. E... Seu papai está aí? Cadê? Eu acho que o maior patrimônio que um pai pode ter na vida é ter o privilégio de ter uma filha que a gente possa se orgulhar. Você tem esse privilégio. O maior privilégio é o que vai ter palmas que merece mesmo. E eu vou te falar uma coisa, e é de coração. A gente sempre tem a nossa mãe biológica, ela é absolutamente natural. Mas quando a gente também tem o privilégio de ter a nossa mãe do coração, de ter uma pessoa que a gente gosta e ama, porque eu sempre falo que Deus escolhe os pais para a gente. E quando a gente tem o privilégio de escolher os nossos filhos, isso é um amor muito forte. E você não tem noção do amor que a sua mamãe do coração... Eu nem gosto de falar assim, uma madrasta que é feia demais. Padrasta, não coisa feia, né? Eu sempre falo que é mãe do coração e pai do coração. E eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. É muito engraçado, porque eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, tem muita gente que às vezes olha o carro de loucura de amor, e a pessoa pensa assim, meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Tem aquelas meninas, aquelas mulheres que falam assim, se fizer isso para mim, eu saio correndo. Tem aqueles caras que falam assim, se minha mina faz isso, meu, vai passar vergonha. Eu nem apareço. Minha amiga, homens e mulheres que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Que para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que ser muito amada, especial e diferenciada. Por isso, parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que ela merece. Eu queria pedir para que a sala fique mais pra cá, porque senão eu vou filmar vocês de costas. Isso, aí fica bonitinho. Eu não ia falar, minha amiga, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar rapidinho. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Eu tenho um canal no Face com mais de 100 mil seguidores. E vídeos na internet com mais de 20 milhões de acessos. Por que eu estou te falando isso? Estamos a vivo no Facebook! Ela está famosinha amanhã. Receba com muito carinho essa mensagem, porque tudo isso é para você. E essa mensagem é para vocês. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para vocês. Mais um ano da tua vida, do teu carinho, da tua companheira e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes observa suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Mônica, jamais nos prega da sua presença, da tua companhia. Mas saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de tanto amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que morrem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todas as suas sonhas sejam realizadas. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece, merece ver o pessoal. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o pessoal da sua família. E eu tenho um recadinho para vocês. Quando a gente pensou em te dar esse presente, a nossa vontade é realmente essa. De gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Você é aquela menina que aprendemos a amar, respeitar, confiar, admirar. Você é aquela menina que fala na cara, doa a quem doer. Sincera até demais. Mas você é assim, já tem personalidade própria. É uma menina mulher. É uma mulher com jeito de menina. E essa foi a forma que encontramos em nome de toda a nossa família para te dar um presente que ficasse para sempre em seu coração e em nossos memórios. Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas, que merece, que merece ver o pessoal. Eu queria chamar o papai aqui. Chega mais, papai. Amas no papai. Chega mais aqui, papai. Vem aquele boladinho aqui. Não estava combinado, né? Então eu vou te dar uma dica. Vamos lá. Olha para esse presente que a vida te deu. Respira e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas para o papai. Palmas para o papai. Palmas para o papai. Filha, olha para o pai. É o cisco, é o cisco. Filha, olha para o pai. O pai vai falar só uma coisa para você. que palavras o vento leva. Nós te amamos de verdade, mamão. Tá bom? Mas é muito bom para falar assim, né? Mas um abraço, um beijo. E eu te amo. Respira e solta a voz. E aí, pessoal. Tá muito bom. Minha amiga, vem cá, mamãe do coração. Vem com a metinha aqui. Pode bater palmas aí, pessoal. Não estava combinado, né? Respira e solta a voz. Uma salva de palmas, pessoal. Como é que vocês chamam? Olha só. Palmas para a mamãe. Gente, pensa numa mulher que gosta de falar no zap, mano. Essa gosta, viu? Minha amiga, respira e fala o que vem do coração. Ah, eu não posso deixar de falar. Palmas para o churrasqueiro! Então vai todo mundo comer carne queimada. Bem, eu espero que você tenha gostado da surpresa. Eu acho que a gente conseguiu realizar aquele sonho de Ai, eu sou louca para receber uma loucura de amor. E quero te desejar tudo o que há de melhor nesse mundo. A gente te ama muito. Obrigada por você ser essa filha que dá tanto orgulho. Tá bom? E que você saiba aqui mesmo que você não saiu de mim. Eu te amo porque você nasceu no meu coração. Agora eu me emocionei. Foi lindo, hein? Pode ir para a temporada aí, pessoal. Caramba! Manu, agora você mentou, hein? Caramba! É o tio! Deixa aqui, chega mais aqui! Vamos pro titio! Rapaz, a cabeça é bonita, hein, mano? Vamos pro titio aí, galera! Mano, apesar de eu já ter sofrido com muitas amizades por aí, mas agora vai ser uma família maior que chegou e tá como se fosse um irmão que eu não... Entendeu? Igual o que eu tenho ali, entendeu? E tá aí, tomando no dia a dia. E se Deus quiser, só Deus vai nos separar a amizade que nós tá tendo, entendeu? E o coca... Pode bater palmas que merece, merece mesmo, pessoal! Amandinha! Vem! Amandinha! Amandinha! Vamos pra titia! Vem, minha amiga! Ai, que legal! Amandinha! Pode vir se você ficar mais pra cá, assim, pra mim poder filmar você, galera? Juntar uma piscina! Fica mais no meio, Amandinha! Fica mais no meio! Isso! Criança, junta mais pra trás da Amanda aí, ó! Isso! Respira e solta a voz, hein! Uma salva de pernas! Amarelinha! Eu queria dizer que toda a nossa família te ama! E só isso! E só isso! Então, Amamba, eu estou há pouco tempo na sua vida, mas gostaria de te desejar tudo que o mundo tem de melhor pra te oferecer. Eu acho que, pela passagem que você está, com a Manu, com a família dela, que eu também não tenho muito tempo com eles, eu sei a menina de ouro que você é pra eles, e quero que você realize todos os seus sonhos e continue dando orgulho pra eles, pro seu pai, pra Manu, né? E pra toda essa família maravilhosa que agora tá com a gente todos os dias. Pode bater palmas que merece! Eu queria chamar o maridão, vem cá, mestre! Chega mais aqui! Vai dormir pelado hoje, hein! Passa aqui! Pode bater palmas aí, pessoal! Olha, eu vou falar uma coisa, eu quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, e às vezes eu até acabo sendo repetitivo, mas eu sou um cara muito observador. E uma coisa que eu percebi é que enquanto ela tava recebendo a loucura, o tempo todo você tava do lado dela. Tem tanto marido, Zé Ruela, que a mulher tá recebendo a mensagem e o cara tá lá com os amigos. Tem tanto marido que a mulher faz aniversário e o cara vai lá e compra um fogão, compra uma geladeira, reforma a cozinha, até tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor? E isso eu sempre falo que não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Não é? Quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Mas eu parabéns, porque eu vi você o tempo todo do lado dela e eu acho que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que a gente tem pela pessoa. Parabéns, velho! Representa e fala o que vem do coração do seu amor. Uma salva de palmas aí, pessoal! Parabéns, meu amor. Tudo de bom pra você. Que Deus continue te abençoando sempre. Que Deus continue te abençoando sempre. Que Deus continue te iluminando. E eu te amo muito. Vai lá e dá um beijo pro seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Muito bom! Amandinha, eu vou te mostrar o quanto essa criançada gosta de você. Quer ver? Vamos fazer um nós que amamos aí. Um, dois, três e... Nós que amamos! Pode bater palmas aí, galera! Mas... Eu acho que a Amanda tinha que fazer um discurso. Vocês não acham? Então, vamos lá! Discurso! Discurso! Chega mais, Amandinha. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos pra Amanda! Minha amiga, sonho realizado. Se prepara que a gente bota vídeo lá no Facebook e já começa com mais de dois mil acessos. Então, respira e agradece a presença dessa família linda que você construiu. Pessoal, vamos pra Amanda! Eu não sei nem o que falar, porque eu amo vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter vocês na minha vida. E sem vocês eu não seria nada. Dezoito anos! Bem-vindo à vida adulta! Pode bater palmas aí, pessoal! Muito bom! Eu queria fazer uma coisa agora e eu preciso muito da ajuda de vocês. Junta mais aqui, pessoal. Galera que tá no fundo aí, vem mais pertinho aqui também, ó. Galera que tá aqui, junta mais aqui, ó. Bem pertinho da Amanda. Galera, é o seguinte. Gente, eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram, eu acho que sim, mas eu queria que nesse momento, um por um de vocês, cumprimentassem a minha vida. Bora cumprimentar a nossa menageada! O sentimento natural, que acontece com a razão É quem se escolhe e quem vai se envolver A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Deixamos juntos, nós somos valendo A grima está de fora Sempre na derrota do hora É o céu e o céu e o céu Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos preparar A vida é tudo 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 Ainda, 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 provavelmente seria. Ainda, 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 ainda. Eis a bomba, bomba! Eis a coisa que é! É Pique! É Pique, é Pique, é Pique, é Pique! É Era! É Era, 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 era! Batem com palmas bem fortes aí, galera! Parabéns, Amanda, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem, quero agradecer a toda a família, obrigado pelo carinho, pela confiança, uma honra e um privilégio estar aqui. Pessoal, para encerrar essa homenagem, eu queria fazer o seguinte, posso pedir para vocês ficarem mais juntinhos e dar uma onda de novo? Criançada, junta lá, eu queria que vocês façam mais um pouquinho, senão eu vou te filmar de costas. Vou pedir para alguém segurar, criançada, vai um pouquinho mais para trás para eu não filmar vocês de costas. Mandinha, dá um passinho para frente, aí tá bom. Me falaram que você arrepia. Então... Aqui é você, Amanda! Batzir do céu, batzir do céu. Batzir do céu. O que é isso? E para encerrar essa homenagem, galera, o quadraço de família! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Valeu, galera!